Lindo, viu essa imagem? Esse passarinho ainda cantando. Sudão aí, ó. Estamos aqui na gruta. Só não tá melhor aqui porque... Tá cheio aqui de... Maribona. Bistão de papelua. Esse quanto passa aqui. Cidade Rajota, lá. Casa do Hacker fica ali pra baixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.